Fala aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal de um game, estamos aqui começando mais uma live, estou trazendo aqui Minecraft, isso mesmo, estou de volta com Minecraft, então só bora que bora, só bora, beleza, só bora, deixei aqui, avançada, mundo plano, deixei aqui, beleza, cria, só bora, bora que bora, não deixei as árvores flutuando, só no mundo plano, como uma árvore vai ficar flutuando, deixa eu dizer ideia, jogo, pronto, mano, essa ideia aí do jogo não está muito boa não, mano, como eu vou deixar uma árvore flutuando no mundo plano, mano, que não tem nem árvore, cadê as ideias, cadê a física, ô, hoje, beleza, só bora, vou ter que configurar esse controle, ah, suspeito esse é muito, mano, muito suspeito, controle, controle, deixa eu ver aqui, vou esconder controle, um toque aqui, ó, tó, dividir o controle, mano, aí, ó, bom, mesmo, deixa eu fazer uma marcação aqui, mano, deixa eu ver, vou fazer uma marcação aqui com esse bloco, as ideias, o cara manda esse emote suspeito, mano, muito suspeito, cara, tá rendido, mano, deixa eu ver aqui, eu vou precisar do, de alguns blocos, esse bloco, lá, preta, a saudade de um app, e chamado de omelete aqui, desse app era, pô, é, mano, é verdade, cara, é verdade, cara, não tem como, não, ele sempre será o eterno, pronqueto, pronqueto, eu coloco o pronqueto, ou lá, mano, pronqu, deixa eu ver, sei não, hein, deixa eu ver, pegar uma, deixa eu ver, acho que ficaria melhor, pronto, agora eu vou precisar do bloco de grama, mano, é, tirar esse negócio, mano, agora eu vou ter que talcular, um, dois, três, beleza, bora, que bora, mano, agora eu vou melecer aqui, mano, era o melhor app pra você jogar com uns amigos, Minecraft, e por que não tinha a conta no Xbox, quer dizer, a conta lá do, é, mano, do Xbox, para, é, eu acho que é do Xbox, porque seu app de live, tá fazendo o que, mano, construindo um negócio, mano, uma cidade, eu acho que, eu acho que eu tô fazendo o que na cidade, não sei ainda, mano, calma, deixa eu quebrar aqui, beleza, bora, 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 é, 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 mano, acabei quebrando demais, beleza, só bora, uma cidade que é só ele, é, mano, essa é uma cidade, não é uma cidade grande, mano, eu não vou terminar uma cidade hoje, né, cara, peraí, todo mundo tá engagerando, cara, por que é que eu construí uma cidade toda hoje, cara, calma, só, primeiro eu vou fazer a, a, a estrada, mano, é, o que, tava jogando com, não entendi, quer dizer, não entendi muito, mas, tá bom, né, calma, ué, oxi, ah, entendi, mano, agora faz todo, chantaído, mano, muito interessante, mano, calma, tipo, tipo assim, galera, tô chegando aqui de boa, opa, cheguei numa cidade que não existe ainda, mas logo, logo vai, como ela já vai existir, mano, eu acho, deixa eu colocar aqui, bora, que bora, fazer parkour, não, tá saindo fora, oxi, que parkour, o que, mano, beleza, deixa eu quebrar aqui, ô, Enzo, sabe o bag lá, mano, o cara sumiu, mano, o cara sumiu do mapa, mano, oxi, eu vim pra cá, né, não sei, cara, talvez algum dia, eu faço vídeo de história, mano, beleza, agora o que eu vou fazer, eu quero fazer um canto pra ir pra lá, não, não, o cara não, o cara é muito bom, não, deixa eu pensar aqui, beleza, 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 pensei que era premiada, Como assim, mano? Como assim, Zé? Ah, por isso que um bloco de drama já ajuda, mano. É... Agora é só fazer isso aqui. Pra mim, é... Deixa de coisa, mano. Que parco premiado o quê, velho? Então, e o prêmio vai ser o quê por acaso? Tu que vai dar o prêmio, né? Pra quem ganhar do parco, né? Oxi. É... Um, dois, três, quatro. Agora, a mesma coisa aqui. Um, dois, três, quatro. Vai fora, rapaz. Deixa de coisa, mano. Tá achando que coisa é fácil, mano? Tu acha que as coisas... Tu acha fácil, mano? Ah, deixa de coisa, mano. As ideias... Não tenho nada pra dar a ninguém, não, cara. Deixa de coisa, mano. Cara... Pai, meu, que eu pensei que o personagem, mano. Oxi, mano. Um bloco... Como eu tô agachado, o bloco é mais grande, meu. Das ideias. Seria uma história... Não, cara. Um tipo, vídeo de história, mano. Não tô dizendo aquelas historinhas normais, mano. História de aventura, né, mano? Talvez eu faça algum dia, mano. Ah, mas eu não preciso de uma cidade, cara. Eu só vou entrar... Eu só vou fazer um cenáriozinho e pronto. Ô, mano. Agora, agora eu tenho saber, mano. O que eu vou fazer aqui é agora. Deixa eu quebrar aqui. Pronto. É, mano. Cidade eu não... Não, eu não manjo muito, mano. Se eu fazer cidade algum dia, cidade mesmo, pra ser uma cidade... Que diga... Nossa, que cidade. Top. Confia, mano. É... As ideias, o cara já tá falando a tua língua, mano. Um, dois, três, quatro. Agora, provavelmente... Esse negócio... Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro. Eu até contei errado. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, eu fui matar esse aplicativo, velho. Mano, esse aplicativo só pode estar com a minha cara, velho. Fica melhor deixar... Não perturbe, mano. É, ok, mano. Tá olhando aqui, rapaz. Nada, não. Você não tem nada pra você... Você fica olhando minhas notificações, não, meu nome. Eu tinha 1.7k de seguros na omelete. Nossa, mano. É triste o cara perder, mano. Tudo que o cara fez. Mano, pra que eles pararam com a omelete arcade, mano? Se eles podiam... Eles podiam continuar, mano. O aplicativo não era falido, não, cara. O aplicativo tinha as chances de viver, mano. O aplicativo podia viver, mano. Eu tinha 16 doação. Que isso. Esse cara aí manja mesmo. Esse cara manja mesmo, cara. O cara tinha... 1.7k de seguidores. E... 16 doações. Entendi, mano. Então, mano. Eu vou criar um mundo aqui de sobrevivência. Eu quero dar uma sobrevivência. Isso que dá jogar manigracia de celular, mano. Porque o negócio tem uma... Eles tem um bug aqui, mano. Que é tra... Mas travado. Ah, ó... Bora logo. Já tá. Uma hora que eu caí na CD aleatória. Se caí na CD de Vila, vai ser top. Mano, eu fiz um vídeo e bateu... Um vídeo ou um shorts? Um vídeo ou um shorts, cara? Eu quero saber qual dos dois. É, mano. Cara, eu tenho um shorts que tá com 50 mil visualizações, mano. 50 mil visualizações, meus shorts. A gente só via nos amigos. É, mano. Opa! Biome... Esse bioma. Sorte que tem madeira. É, muito interessante, mano. Madeira é importante no Minecraft. Mano, mas este aqui... Era... Era... Top demais, mano. Porque os caras, velho, fizeram isso. Acabaram com um bichinho, mano. O bichinho era top, velho. O bichinho era bom demais. Dava até pra fazer live em outras plataformas com ele. Não, cara. Só tô dizendo. Porque eu nem espero isso. Eu tenho... 50 mil visualizações e só tenho... 8K de inscritos, mano. 8.7K de inscritos, mano. Pelas visualizações, nem pra... Eu ter 50 mil inscritos, mano. Eu queria, pelo menos... Chega a 50 mil inscritos, velho. Só pra dizer que... Eu queria uma placa, velho. O meu sonho é conseguir uma placa de YouTube. Eu quero ser um... Eu quero ser um criador de conteúdo legal, cara. Um que traga felicidade, cara. Tentar trazer aventuras top, mano. Esse é o meu objetivo, mano. Alegrar os dias de várias pessoas, mano. Deixa eu fazer o meu trabalho. Poderia ter código de... Apoiadores, não. Mano, era uma boa, velho. Uma boa ideia, cara. Que tipo, no Minecraft tem uma loja lá que você pode comprar a moeda do jogo. Mano, eu inspiro... Inspiro que você ganha... De rubi? Não. Rubi, cara. Como assim, mano? Tem placa de rubi, cara. A placa de 100K já tá bom pra mim, meu mano. É o pé de rock que posso jogar, mano. Se quiser, pode, cara. Deixa eu quebrar aqui. Se quiser, é bom, cara. Ajudar o maninhozinho, mano. É... Tu quer entrar em... Meu Deus do céu. Cara, vai. Entra aí no mundo, cara. Mas, cara. É pra ajudar a sobreviver, mano. Joga a sobreviver. Pronto, mano. Achei carvão. Beleza, mano. Oh! Se você tiver o Omelete Arcade, você vai ver que tá vazio mesmo. Sem pessoas online, sim, mano. Oh, Luiz Carlos, mano. Se você quiser me entrar aqui, vai pra jogar comigo. Especialmente, só me adicionar como amigo no Minecraft. O Enzo, não tem como você assistir, tipo, assistir e jogar ao mesmo tempo, não, cara. Que ia ser mais fácil de eu conversar contigo, mano. Deixa eu quebrar aqui. Mano, o carrão não falta, velho. É, mas... Ah, atendi, mano. Mas tô bem, cara. Aqui não é do PC. Tem como tô bem, cara. Mas beleza, eu vou te... Deixa eu te chamar aqui. Cadê Enzo? Mano, tem tantas pessoas que eu adicionei aqui que nem joga mais. Eu vou tirar quem não joga mais comigo, cara. Mas eu acho que o melhor é um servidor, mano. Servidor survival, mano. Se tiver omelete, mano. Mas, cara. O omelete arcade, mano. É sempre eterno, cara. O bichinho era... O antigo era o melhor, cara. Se tiver dois, não sei se pode ser melhor do que o primeiro, cara. Depois que eu soube que o omelete arcade não tava mais funcionando, mano. Não teve como, cara. Teve que usar essa... Tipo, mano. Ele era bom tudo, cara. Tem umas galera lá, mano. Tem umas galera lá que eu assistia, mano. Omelete. Espada. Beleza. Acho que vai ser minha base aqui, mano. Acho que vai ser minha base por um tempo. Calma. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu mandei o convite, cara. Deixa eu pegar aqui. Calma. Deu convite, cara. Calma. Não é você aqui, ó, mano. Você é o Enzo, né? No Minecraft. Ó. Vou mandar de novo. Acho que daqui a pouco o negócio desconectou da minha conta, velho. Por isso que não tá vindo. Fez aparecer o Enzo. Se eu pegar aqui, um pouco de madeira. Borda ela aqui. Pronto. Mano, não trava não, jo. Agora, eu preciso de comida, mano. Senão eu vou acabar morrendo de fome, né? Mano, cadê o moço colar, velho? Que pena, galera. A galinha foi de erro. Mano. Um lobinho, cara. Que isso? Opa, um ovo. Pode spawnar uma galinha. Sendo assim, spawnar uma galinha vai ajudar bastante. É, cara. Eu acho que eu desconectei da conta, velho. O negócio desconectou da minha conta. Vou ter que reconectar. Calma aí, mano. Mano. Foveirinha. Calma aí, meu chapa. Que eu reconecto na conta aqui, mano. E... Pronto, deixa eu ver a conta. Ah, mano, o jogo não buga, não. Pronto, quando é que tá na conta, velho? Deixa eu entrar de novo. Eu perdi tudo na omelete. Eu tinha 79 moedas. Se fosse o omelete, vivia aí. Entendi, mano. Mas é triste isso, cara. Mano, o Ray, o Ray, mano. Acompanha muito, mano. As lives, cara, sempre aparecem, cara. Tem moderador no canal que nem aparece nas lives mais, cara. Eu vou ter que tirar os moderadores que não aparecem mais. E colocar no moderador. Vou dar um moderador pro Ray, mano. O cara sempre aparece, mano. O cara é muito humilde, velho. Oxo. Mano. Ô, Enzo. Pra eu te mandar o convite, você tem que ficar online no Minecraft, cara. Fica online aí, mano. Pra eu te mandar, cara. Opa, sua conta foi desconectada. Pra acessar e comprar online. Entra por meio de menu principal. Reinicie o seu mundo. Mano. Opa, eu reiniciar esse ferrágio. Quer saber melhor eu ficar aqui, né? Como é bom. O que foi, mano? Oxe. Deixa eu fazer aqui. Calma. Calma. Pronto. Agora, se ele entrou lá, mano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele pode ficar online em qualquer momento. Deixa eu colocar aqui pra passar. Pronto. Deixa eu ver se agora ele tá online. É que essa não nasceu a linha, mano. Beleza. Agora ferrou, mano. Que isso, mano. É um negócio estourado aqui, velho. Mano. Oxe. Os lobos latindo aqui. De boa, por enquanto. É, eu vou ter que reiniciar o mundo aqui, mano. Não consegui o erro aqui, velho. Calma aí. Isso aqui. Nossa configuração do mundo. Amanhã. Oxe. Calma. Multiplay. Olha, mano. Qual é o problema aqui, mano? Que não tá dando pros amigos coenhos entrarem, mano. Beleza. Vamos embora. Agora deve ir. Vou assistir na live. Entendi. Carregando. É. Mano. Qual é o problema aqui que não tá coisando, mano? Deixa eu ver aqui a configuração da minha conta. Calma aí, né? Privacidade da minha conta, né, mano? Não vendi pro ativo em minha conta, não, velho. Ué. Calma. Mano. Mano. Tem uns amigos aqui que nem fica online. Não vou tirar os que não tão nem online mais. Não mine. Beleza. É, mano. Não sei o que tá acontecendo, mas minha conta não tá... Deixa eu guardar essa picareta de pedra, mano. Deixar as minhas coisas no meu inventário organizada, mano. Que eu não gosto de nada bagunçado, confia. Pronto. O que eu faço? Eu vou dar uma cavada aqui, mano. Pra ver se eu não consigo achar um ferrozinho, mano. Tá, mano. Vou te chamar umas três vezes aqui, cara. Cadê? Enzo, 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 Enzo. Enviado. Mandei aí, mano. Dois convites, mano. Se não aparecer, é porque o negócio desconectou aqui, mano. Da minha conta. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui. É, mano. Minha conta foi desconectada. Tenho que reiniciar o mundo. Se eu quiser aqui jogar online, tem que reiniciar o mundo agora, mano. É, eu tenho que reiniciar aqui, mano. Deixa eu reiniciar o mundo aqui, velho. Sair e salvar. E agora deixa eu reiniciar, mano. Beleza. Fecha o Mane. Deixa eu abrir o... Ah, agora eu entendi porque o Enzo não tá conseguindo entrar, mano. Ô, Enzo, tu tá aí, mano, na live, cara? Enzo, tu tá aí, mano? Tu tá na live ou não tá, mano? Esqueci de avisar que o Minecraft tá em outra versão, mano. O Minecraft já tá em outra versão, cara. E você vai ter que atualizar... Eu acho que é mais disso, mano. Que você não tá conseguindo entrar no meu mundo, cara. Ô, Enzo, você vai ter que atualizar o seu Minecraft para... Para 1.20.12, mano. Lá no meu Discord, cara... Eu mandei lá, tipo... Eu coloquei lá a versão mais atualizada do Minecraft. Se tu quiser ir lá pegar a nova versão, vai lá, mano. É, cara, a nova versão que eu consegui tá no meu Discord. Se tu quiser jogar ainda. É, cara. Aqui o Mane já tá atualizado, mano. Mano, tem um esqueleto com armadura, velho. Ah, não sai dessa caverna, é que se não pagasse. Não sou o cara que manja dos PVP, não, com esqueleto, velho. Já sofri muito com esqueleto. Pronto. Ah, mano. Quebrei o bloco errado, mas tudo bem. Já tô aqui. Poxa, cadê o tal de Luiz Carlos, mano? Que tava aí, cara. Galera, não se esqueça de deixar o like, não, mano. Que fortalece o canal demais, mano. Ajuda muito. Beleza, deixa eu quebrar aqui. Ah, era a minha picareta que quebrou, mano. Oh. Ah, não. Esse aqui era ferro, mano. Que azar, cara. É, mano. E aí, Neto, beleza, mano? Já reparou o nomezinho, mano? Ah, o cara, velho. Agora, deixa eu continuar aqui. Deixa eu tentar achar uns ferros, assim. Olha o cara se achando, mano. Mano, que isso, cara. Pelo menos você tá protegido do Enzo, cara. Mas cuidado, cara. E se tiver um moderador de administrador, tu já vai de arrasto pra cima. Ah, esqueci o carvão, mano. Deixa eu subir pra aqui, mano. Só bora. Pelo jeito, mano. Tem zumbi aqui. Agora, deixa eu fazer tocha. Tente. Mano, tu deu sorte que o Enzo não tá aí, mano. Acabou de sair aí, velho. Mas o cara aí, mano. É uma confusão vocês dois, hein? Tô xingando ele. Mano, tô xingando. É, velho. Cuidado pra não perder o moderador de novo, cara. Porque se falar palavrão aí, maluco, mano. Tô xingando aqui aí. Não é coisa também. Ah, não. Casca, galera, só atrapalha, mano. Agora sim, deixa eu colocar tocha. Beleza. Beleza. É sério. Eu tenho um casca com uma picareta, mano. Ai, vida. Mano do céu, velho. Agora, deixa eu quebrar aqui. Mano, se eu ia achar uma caverna aqui, eu tô frito, cara. Já era. Mano, se eu caí na caverna, já era, mano. Porque as cavernas de hoje em dia, aqui no Minecraft, é de mais de 50 metros, mano. Beleza. Só bora, deixa eu agachar aqui. Mano. Nada de ferro, velho. Que isso, mano. Deixa eu ver se já amanheceu aqui, mano. Beleza. Já subi pra cá, mano. Eu fiz uma baita de escada, velho. Oh, mano. Que isso, cara. E aí, do Craft. Beleza, mano. É muito suspeito, cara. Muito suíço demais, mano. Hum, interessante. Opa. Didi aqui no manizinho, agora sim. Agora eu posso sair, mano. Se aparecer um esqueleto aqui, eu quebro a cara dele, mano. É a verdade. Nem pode aparecer um esqueleto aqui, mano. Não quero saber. Mano, eu só quero saber que eu não quero saber de esqueleto, mano. Que a minha raiva do jogo é esqueleto. Oxe. E essa raposa que falta aqui, vai tá aqui, mano. Eu sou o único garoto raposo, mano. Isso mesmo. É melhor você correr, se não quiser me enfrentar. Beleza, mano. Agora... É só achar comida, mano. Não, se sair, a galinha é minha. Eu acho que é melhor pra caçar um lugar pra eu morar aqui no Minecraft, mano. Que ali, naquela... Naquele buraco, eu nunca nem sabia, mano. Ali é uma caverna? Mano, não tem uma vila aqui, não, é, velho. Não é pra ter uma vila, velho. Se tiver uma vila, vai ajudar demais. Agora, deixa eu pegar minhas coisinhas aqui. Pronto. Isso aqui é com picareta, eu acho. É, provável, mano. Tô zoando. Opa! Mais uma galinha, mano. Sempre dro... Tá dando certo. Tô pronto. Calma. Aí, dropou comida, mano. Finalmente. Eu vou seguir esse caminho maluco aqui, mano. Tô nem aí se eu me perder. É, mano. Vila eu não acho, não, velho. É escorregadinho, mano. Socorro, socorro. Deixa eu sair daqui, mano. Antes que eu fique congelado. Deixa eu ir aqui. E tentar ver se eu encontro uma vila, mano. Eu tô precisando. Uma vaca. Pronto. Agora comida não falta, mano. Confia, velho. Confia, mano. Confia. 10 barra 10, galera. Bora, 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 bora. Opa, churrasquinho. Tô sentindo que nessa direção eu vou achar uma vila. Não. Ou vou achar uma caverna. É... Algo de errado não está certo, mano. Que eu achei. Acabei de achar um negócio. Mãe, tô suspeito, mano. A areia suspeita, mano. Quer dizer, eu acho que é suspeito. É, o Niltinho, olha, amor. Mano, quando você perdeu o moderador de novo, tu tá aí reclamando. Viu, cara? Fique de boa, mano. Você não quiser perder esse moderador, cara. Mano, tu quer levar uma... Uma boa missão, né, cara? Tu acha que eu tô brincando, meu amigo? Se tu levar um banco, tu vai tomar, mano. Nem na força ainda. Deixa eu quebrar aqui. O cara só gosta de zoar mesmo. Tô tomando um ban. Tu aí vai zoar muito, mano. Já sou banido do canal. Entendi. Como assim? Tu é banido o canal do Gui. Ah, tem isso. Tu foi banido porque eu era infantil. Agora tudo faz sentido. Agora todas as espécies de peças encaixaram. A maioria das peças não encaixaram ainda, mas tá bom, né, cara? Agora eu preciso ouvir o que tem naquele cascaio suspeito, mano. E aí, exode, mano. Chegou o moderador que tem mais respeito, mano. Beleza. Eu preciso... De cobre agora pra conseguir... Fazer como é mesmo, mano. Como é o negócio de cobrar essas peças. Vocês são agonizadas, cara. Minhas lives estão agonizadas. Cada jogo, cada dia, mano. Segunda, terça e quarta, manizinho. Quinta e sexta, Roblox. E sábado e domingo, Brawl Stars. Ah, é isso mesmo, mano. É isso, eu quero. Mano, eu não preciso achar cobre urgente, mano. Calma. Ué, mano, o que foi isso, celular? Muito suspeito, mano. Pô, cara, eu não vou achar cobre, mano. Eu achei cobre lá atrás, mano. Deixa eu quebrar aqui. Oxe, o cara me estranha aí, esse neto, mano. O cara tá muito suspeito aí, mano. Tô andando pela... Essas... Oxe, do nada, mano. É, o cara suspeito, mano. Muito suspeito, mano. Mano, eu não acho. Eu achei... Depois de um ano, um século, eu achei... O que eu queria, mano. O cobre. Agora eu preciso sair daqui, mano, urgente. Hum. Meu objetivo aqui é fazer o que, mano? Ó, vou falar a verdade. Agora eu tenho pena, mano. Pode mais. Oxe, mano. Mano, isso não é ideia não, boy. Deixa eu quebrar aqui. Mano. 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 Ah, mano. É isso aqui, velho. Hum. Ah, vai ficar assim. Capricornado aqui, velho. Mano. Mano. Sai, negócio. Ah, revoar, amigos. Ao revo... Melhor cavalo pra se proteger dos... Mostro, mano. Vai me dizer que... Você nunca... Oxe, mano. Oxe, mano. Olha só o cara, velho. O cara tá... O cara tá muito bem, não, mano. Ô, mano. O cara tá maluco, velho. Mano. Mano. Mãe. O que tá acontecendo, meu? Mano, esse cara O Neto não tá muito bem na cabeça O cara tá Com uns probleminhas aí, mano Que não é possível, né, velho Mano, tá cheio de esqueleto lá em cima Se eu sair aqui já era Vou botar aqui a carnizinha Pra assar, mano Isso, mano O cara é muito maluco, mano Que isso, mano? Olha o cara, velho Esse exóide preguiçoso mesmo, mano Que isso, velho Tá se tornando um apocalipse de esqueleto Mano, o negócio não tá bem, não, velho É, porque a verdade o cara tá louco, mano O exóide, por favor Liga pro auspício aí pro exóide O Neto, mano O exóide é viciado demais no jogo, velho Pione Braustac O cara é viciado Num block suit O cara tá mega viciado, mano Morre, né Que isso? Esse cara tá louquinho na cabeça, velho Esse cara não tá com a cabeça não, mano Beleza Não consegui assar minhas carnizinhas É claro Beleza, mano Esse cara tá meio louco Meio não Esse cara tá maluco da cabeça, velho Mano Só vê minha foto, moço Que isso, mano Tu não tá muito bem, não, cara Tu tá precisando de ajuda, mano Enquanto eu digo ajuda Chama o auspício pro Neto, mano O cara tá muito maluco Oxi Deixa eu quebrar aqui Bora tentar aqui, ó Dar uma cava, velho E eu acho que quando eu tiver 18 anos Eu vou ser internado no auspício Bicicliata Vou jogar um corvinho Que isso Ou um 167 Ó, mano Ó o cara se achando que é melhor de corvo, velho Tu tá me desafiando, Enzoide Tu tá me desafiando, meu amigo Ô, Enzoide, mano Depois aí Me ajuda aí Subir uns troféus do corvo, mano Tentar Saber aqui Os pokémons vive Oxi, mano O cara tá passando os limites Esse cara não tá bem da cabeça Minha irmã, cara É mesmo Mano, me diga Se esse cara tá muito bom da cabeça Acho que o Eto'o brisa Oxi, mano Esse cara tá muito bom, não, cara Conserta esse cara Batou a cabeça em algum lugar, velho Pra tá assim, velho Mano O que tá acontecendo com você, Neto? Você não tá muito bem da cabeça, cara Tá com problemas, mano Agora é hora de cavar aqui Mano, da mineração Ah Não entendi agora Ele só tá fazendo efeito Hoje Agora, mano Que isso Deixa eu quebrar aqui Beleza Mano, aqui tem terra Só tem mais terra, velho Que isso Vem pra ter um ferrozinho, mano E aí, Enzo Beleza, mano Que foi, cara Eu acho que agora eu consigo te mandar o convite, mano Melhorei Agora que a guerra vai começar Dependendo do horário, mano Não sei, cara Umas seis e meia Por aí Melhorei logo agora Que isso, mano Vocês não começam com a guerra de vocês, não O cara já começa a guerra, mano Queria jogar a minha loucura Na cara do índice Que isso, mano Vocês deixam de guerra, mano E aí, PV, mano Quanto tempo, cara Você tava sumido, mano Que isso, mano O cara sumido, mano Poxa, que foi ele Oxe, mano Mano, o Neto tá muito bem Neto tá querendo perder mod É, mano O cara tá querendo perder moderador Tô saindo Mano, na verdade O Neto, mano Ele bateu na cabeça Ele bateu a cabeça Na escola Onde Aí o coitado, mano Tá doidando hoje, cara O efeito da pancada Só tá pagando O efeito agora, velho Mano, o que tá acontecendo aqui, velho É, mano Eu não acho o carro Porque é de ferro Mano, socorro Que isso, mano Alguém chama o hospício Por o Neto, mano Alguém aí sabe o número do hospício Pra o Neto ir pro hospício, mano Esse cara tá muito doidão, mano Não sei porquê, velho O cara tá doidão demais, mano Albulância hospital Mano, do céu O que tá acontecendo Com o cara, mano Dia de dia Aqui no manizinho, mano O que eu vou fazer aqui Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, mano Deixa eu ver o que tem aqui Esse negócio muito suspeito Então, mano Eu Não sei o número do Oxe, mano Ganhei O que tá acontecendo? Cara Vocês tão louco demais, mano Mano Não sei o que tá acontecendo Com esse povo, mano Eu vou comer flow O que é isso, mano O cara tá doidão da cabeça, velho Eu vou O que é isso Não, mano O cara tá muito doido, mano O cara precisa de ajuda Precisa de ajuda, velho Chama o hospício, mano Pra esse cara, velho Bane ele, mano Com essas loucuras Que ele tá fazendo Não sei o que tá acontecendo Eu vou ter que dar Eu vou ter que dar um remédio Pra ele dormir, mano Eu vou ter que dar um remédio Pra ele dormir E ficar quieto, mano Ele exassobora, mano Vou bater a cabeça De novo Pra ver se funciona Ah, não, mano Mano É Se duvidar Se ele falar umas coisas erradas Aí Umas Umas palavras aí, mano É capaz Dar pra Um negócio que ele falou aí Ir pro próprio YouTube E ferrar com ele, mano Ferrar com a conta dele, mano Eu vou vir pra cá, mano Que esse Socorro Vamos tomar um remédio Hum Pronto Tá doendo E aí, mano Salve, mano Seja bem-vindo, cara Deixa eu ver se aqui Eu acho o ferro Só carvão, mano É triste A vida de um jogador De um Minecraft É triste Que o cara Só acha mais carvão Mas Ferro Não acha não Mano É triste Demais Vou ter que fazer Outra picareta Porque essa minha Tá quebrando Só foi falar Que quebrou E aí Que nascimento Beleza, mano É, mano Se quiser jogar Pode entrar aí, mano É só mandar o teu Nick Adicionar E você me adicionar Ele me banilou Não O Enzo O bot que de banilou No Discord Foi Do Discord O do YouTube Esse Bot aqui É outro, mano Ó, quem jogar Minecraft aí Da live, mano Eu vou criar um servidor Pra todo mundo jogar, mano Qualquer tipo No servidor Tem mais Tem como Deixar mais espaço Pra Mais gente Jogar, mano Deixa eu quebrar isso aqui Ah Tá Jh Biscoitinho Oxe, mano Só vou pegar Esse escarvão Aqui, mano Opa Ainda tem mais Uma aqui E eu Dar fuga Meu nobre Mano Opa Ainda bem que eu Consegui sair, mano Que eu não tava O negócio já Quase Me fez Pegar a forma De instinto Superior, mano Se eu virar Assistinto Superior Não Ó Ó Só tem Esse minério Oxe Mano Do nada Mano Esse cara Continua maluco Oi Tudo bem Ai, mano A fuga Mano Alguém aí Mano Eu acho que eu vou ter que silenciar Alguma coisa Oxe Entendi, mano A melhor estratégia É você pegar Minérios Embaixo d'água Adicionou Manda aí o nick, mano Manda teu nick Do Minecraft, cara Você mandou aí Não apareceu Cara Tenta aí Você me saquei O neto O neto Tá muito doidão Velho O cara Não tá bem Da cabeça Não, cara Deixa eu quebrar aqui Mas eu não sei Nem se o ADM Administrador Pode silenciar O moderador Normal, mano 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 Relaxa, velho Relaxa Que o O moderador Administrador Vai voltar aqui Mano Administrador Vai aparecer na live E acaba com esse Esse cara, mano Prefiro ser silenciado Pelo Nildinho Então quero que eu Silenciei você Agora, neto Então você tá pedindo Pra eu silenciar você Né, cara Mas que Tu não tá bem Na cabeça Tá, cara Vai pro hospício, mano Por favor, cara Que você tá louco demais, mano Vai se entratar, mano O coelho Deu um pulo Aqui Que levou o dano Eu somente Aceito E eu mando Eu não sei, cara Eu acho que Não, obrigado O chineto Ah Entendi JH Biscoitinho Entendi, mano Isso Bora Deixa eu ver aqui Bisco Bisco Pode, mano Pode E aí, João Deixa eu ver aqui JH Bisco Calma Calma Biscoitinho Biscoitinho Qual o seu nick Qual o seu nick aí, mano Deixa eu ver aqui Mandei teu nick Que eu tinha de sono, mano 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 Eu fiquei tanto tempo O administrador administrado Faz, mano Então O tempo passa voando Com o mundo dizem Mano Isso é o que tá acontecendo Com o Neto, cara Eu nunca pedi Meu moderador É, mano Porque é verdade Mas, cara O moderador administrador Eu não sei nem o que O moderador administrador Faz direito Cara Eu vou ter que Pesquisar O que o moderador administrador Faz primeiro, mano Aí Quando eu tiver certeza Talvez você ganhe Moderador administrador, mano Mas Moderador administrador Só Urgente, mano Por que, mano Ó Já anoiteceu Já anoiteceu, mano Deixa eu ver aqui Cadê, 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 cadê Cadê o cara Ô, Rionmi O que é o cara Só que eu não sou eu Eu falo coisas normais E vocês acham Graça Não, cara Imagina Que nós achamos Graça Aí depois Talvez, mano Quem sabe, cara, mas Mas eu já tenho Um cara que já é Moderador, cara Tipo, talvez esse cara, mano Pô, só chega aí, mano Tipo, cara, se Deixa eu ver aqui, mano Ah, mesmo, mano O cara só quer o moderador pra vingar Ah, isso Agora que você não ganha o moderador de administrador, cara Se você for usar o Moderador de administrador só pra brincar Silenciando o Neto Aí mais um motivo pra você não ganhar Esse moderador, cara Oi, João Beleza, mano? Opa Mano do céu Que esse cara tá dizendo, velho? O Enzoide Bota a ordem aí no chat Por favor, mano O Enzoide Por favor, cara Dá um jeito desses Caras, velho Que o Enzo O Neto Mano do céu Mano Tá acontecendo, velho Ô Enzoide Tu tá aí, mano Se tu tiver aí, mano Dá um jeito desses caras Ó, mano Calma aí, calma aí Calma aí, galera Calma aí que eu já volto aqui Rapidinho, mano 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 Não caiu, não Calma aí, mano Calma aí, calma aí Calma aí, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tô aqui com você Adicionada Deixa eu ver É, mano Calma aí, calma aí Pronto Biscoitinho Pronto, mano Já te adicionei, cara Pronto, cara Calma aí, galera Já volto aqui Rapidinho, mano Já volto Mercado Pago é o banco digital que tá junto do Mercado Livre A mesma segurança pra ter o empréstimo A mesma rapidez pra sua conta A mesma segurança pra ter o empréstimo R poetinha É, mano Rعم into É, mano Presence O que você gosta Tá, mano Manda P architectura Beleza, beleza O Enzoide Enzoide Se o Neto e o Enzo Começam a brigar Você finaliza os dois Agora Beleza Enzoide Se os dois começarem a ir com palhaçada Você finaliza os dois O Neto O Enzo Se você não desobedecia ao Enzoide Voltou O que mano? Voltou o que cara? Deixa eu tirar essas negras Espera amanhecer Deixa eu ver aqui Te convidar pro mundo Pronto mano Agora se ele quiser entrar É só entrar no mundo Pô cara Eu vou te chamar de biscoitinho Beleza mano? Igual no Minecraft Que essa é melhor velho Eu acho que Eu acho que Eu vou criar um servidor mano Que ia ser melhor cara Um servidor mano Aí eu coloco o comando lá do IP E no chat Pronto mano Beleza Mano Eu vou acabar com esse Esse aplicativo aqui Você vai ficar zoando Que isso mano? Ela te largou cara Ela te largou e ficou com outro É cara Eu vejo o futuro mano Eu vejo o futuro Cara Confia mano Tô saindo Não vejo futuro nenhum não Só falei na zoeira mesmo É É o cara Ficou off Mano Eu vou tirar As pessoas Que não tão nem Faz tempo Que não tão online Mais no Minecraft Fidente Confia mano Ô Enzoide Enzoide Faz um teste Aí no neto Tenta Silenciar ele aí Só É mano Agora se eu Ademir em Supremo Se os moderador Desobedecer aí Na live Cara Eles podem ser Banido Ou silenciado Minha amiga Se eu fosse vocês Não mexia com Enzoide não Só pra testar mano Só pra testar Tá bom Não silenciar mais não Não silenciar Coitado mais não Coitado Não merece isso Aí Deixa eu ver Deixa eu ver onde o cara tá Lembro Pronto Deixa eu colocar aqui a metade Deixa eu colocar aqui a metade No soco Que isso cara Relaxa mano Não acontece não Dá ruim não O Enzoide é mais Ele responsável Então Eu acho que ele é responsável Não sei Tô bem mano Agora né É melhor você tentar E se acalmar Porque se você Começa aí Nas maluquices Cara É capaz do cara te Finalizar em um hit Mano Confia Chega Deixa eu ver aqui Meu inventário Só preciso de piedra Piedra Alguém conhece Alguém conhece O que é piedra Perdi meu amigo Como assim mano Ô O Enzo Cara O bag sumiu Cara Eu não sei onde o cara tá E aí João Oi mano Cara Se tu tá tentando mandar teu nick No Minecraft Não tá aparecendo mano Eu acho que amanhã O servidor já tá aberto Cara Eu só vou Eu crio o servidor hoje Pronto Amanhã tá aberto Pra jogar E o boneco Do Minecraft E o Como assim mano Boneco Do Minecraft Eu sei que o bag sumiu Cara Eu não sei onde o cara Tá velho Tentei mandar mensagem No Discord E sumiu mano Deixa eu fazer Uma proteção Mano E Agora Deixa eu tentar fazer O chão aqui mano Deixa eu dobrar aqui Cara Se tu ganha Esse ADM Cara Tu vai ficar Só Silenciando O cara A toa Mano O O Exode Tu consegue Fixar A mensagem Mano Fixar A mensagem Aí cara É Só pode Silenciar Pessoas Que Só tá Bagunçando Mano Mas aquela Pessoa Que Tipo Tipo O neto Aí só tá Na verdade Pode dar Uma chance Pro cara Se ele Me silenciar Tu tira Beleza Ok mano Eu tô Moderador Pra ele Mano Mas só pode Ter dois Moderador Administrador Cara Mas Mas Isso aí É sacanagem Mas tomei um Exode Aí pode Mandar Mano Também Depende Da decisão Do Exode Cara Mano Cadê O maluco Do cara Velho Cadê Você Pronto Agora Ei meu Lavo Tudo bom Tudo bom meu Lavo Tudo bom meu Lavo Não 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 Mamãe Opa Calma Ah mano De boa Tem um Bastante Piedra Beleza Agora O que eu Fazer Colocar Aqui Nessa Casa Beleza Deixa eu Dizer O que Aqui Mano Tu Tá Tomando Café Cara Que Isso O cara O cara Gostei Café Reforçado Vou ser Excluído Que Isso Mano Olha O cara Esse Cara É Muito Suspeito Mano Mano Do Céu Tem um Urso Aqui Mano Vou Finalizar Ele Entendi Entendi Mano Meu Nobre Pronto Deixa eu Fazer Um Baú Aqui Velho Ah Cara Eu te dou Um Moderador Depois Mano Calma Mano Chegou Um Moderador Depois Cara Agora Eu vou Precisar De Um Escudo Deixa eu Regenerar Aqui Mano Bastante Coisa Velho Não Deveria Confirmar Você Mas Oxe Mano Entendi Foi Nada Mas Tudo Bem Né Deixa eu Estivar O Escudo Aqui Mano Que Aqui Ó Sou Protetor Pai Escudo Protetor Mano Confia Beleza Hum Muito Suspeito Isso Mano É Mesmo Teto Da Casa Mano Nossa Velho Que Isso Deixa eu Fazer Teto Aqui Da Casa Beleza Casa Por Um Tempo Né Mano Penso Ponto Ponto Ponte Confia, mano. O zumbi droppou, velho. O ferro aí. Aproveitei, mano. Agora, deixa eu quebrar essas pedras aqui, mano. Remover essas aqui. E só bora, mano. Eu não sei onde tá o cara agora, mas tudo bem. E aí, ratinho? E aí, Heitor? Beleza, mano. Olha o cara sumido, velho. Que isso, mano. Já deixa o likezão aí, mano. Que ajuda bastante, velho. Beleza, só bora. Deixa eu quebrar aqui. Só que o problema demora um pouco de quebrar, mano. Se o cara não aparecer aqui, eu vou ter que teleportar ele, velho. Deixa eu quebrar aqui. Mano, só que demora um pouco. É, o cara não apareceu até agora. Vou ter que teleportar ele, mano. Ica, velho. Tem um dia, mano. Beleza, só bora. Mano, o Heitor tava muito sumido, cara. Não, é... Entendi, mano. Entendi, cara. Calma, deixa eu avisar. Não, é... Pronto, mano. Deixa eu avisar ele que eu vou tá criando um servidor no Minecraft. Já será mais melhor, mano. Fazer cama. Uma lã. Só tem uma lã, cara. Isso é triste, mano. Dá uns peixinhos aqui se precisar. Só tem uns peixinhos aqui, mano. Se precisar, mano. Poxa, mano. A cara mandou o óculosinho, mano. Deixa eu avisar o cara. Confia, mano. Que você manja dos hindus, mano. Deixa eu mandar esse... O monte. O monte do Batman, mano. Deixa eu avisar. 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 Obrigado.